Música Os penauvenses saíram em massa à rua para aplaudirem as marchas sanjoaninas protagonizadas pelos mais novos. O centro da vila acolheu cerca de 400 alunos das diversas escolas do concelho. Roriz, Corga, Sesures, Esmolfe, Castelo Penalva e Penalva do Castelo, a Ínsua. E os preparativos começaram há muito tempo? Sim, ao longo do ano eles vão se desenrolando. À medida que o último período avança, então vão se ultimando os preparativos. A nível das atividades físicas, eles vão treinando as marchas, os funcionários vão fazendo a confação dos adereços e depois tudo acaba bem, penso eu. Estas marchas em ponto pequeno também são uma atividade educativa? Claro, sem dúvida. Permitem às crianças demonstrar aqui várias atividades que vão fazendo ao longo do ano. É um trabalho que inicia no segundo período e que permite e culmina com este espetáculo que poderão aqui vir hoje. O que é que achou destas marchas em ponto pequeno? Em ponto pequeno é um exemplo a seguir pelos grandes. Mas acho que é uma iniciativa de louvar da escola. É um esforço enorme que é feito por todos os professores, por todos os funcionários e também por eles, porque eu sei o que é que é andarem nervosos. Este é o último ano da Matilde, na quarta classe, então sei o que é passar este sofrimento durante os tempinhos. Matilde, estiveste nervosa durante estes últimos meses? Muito. Quantos alunos tem a sua turma? A minha turma tem 12 alunos. É complicado ensaiá-los? Tem dias, mas não fui eu propriamente que eles ensaiai, foram as pessoas das AX. E hoje, como é que eles se portaram? 5 estrelas. Olá Matilde, em que ano é que tu andas? Quarto A. E as marchas, foram muito difíceis de ensaiar? Não. Quantos meninos é que tem a tua turma? 19. E vocês portavam-se bem ou eram um bocadinho traquinas durante os ensaios? Um bocado traquinas. Vocês são os dois exatamente iguais. Tu és o Vasco e tu és o Afonso. E o que é que vocês têm de diferente? Diz-me lá. Ou vocês têm cicatriz e eu não. E vocês portaram-se bem durante os ensaios? Sim. 5. Quantos anos é que vocês têm? 5. Todos os anos se fazem aqui estas marchas e acho que é um desenvolvimento e vêm muitas pessoas de fora aqui para o Conselho de Penalva. E acho que sou de acordo e a favor de que isto se faça todos os anos. Também tem uma filha aí a marchar hoje? Sim, sim. Desde que veio a Penalva do Castelo, no primeiro ciclo, ela contribui sempre e eu trago-a cá, faço de tudo para que ela esteja sempre presente. E a gente tem uma filha aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri